Música Estamos de volta com uma reportagem recheada de memórias indígenas e quilombolas. Embarque no projeto Mãos do Bruno. Mãos que reproduzem técnicas e que perpetuam histórias e tradição. Através do projeto Mãos do Bruno, idealizado por este artista plástico, jovens do bairro Bruno Barcelar estão participando de uma oficina gratuita de produção em cerâmicas artística. O projeto nasceu como forma de disseminar fragmentos da memória indígena e quilombola. Essa arte é uma viagem. Ela é uma viagem cronológica de quando aqui existia aldeia de índios, que existia quilombos também, de negros refugiados. A gente pegar e fazer essa memória e entender um processo histórico e esses meninos não faziam apenas uma peça para colocar uma máscara, um nordestino, um indígena ou qualquer outra peça por fazer, por usar técnica, mas ele entender que houve um processo histórico, que a peça dele já passa a ser diferente. Darlan tem 16 anos e há 10 mora no bairro. Ele é um dos jovens que participam do curso e tem gostado da experiência que une técnica e história. Aprendi muita coisa, desenvolvi muito, mas eu tinha problemas em coordenação motora, aí desenvolvi muito aqui no curso. Esta é a máscara que o jovem produziu. Entre traços indígenas ou quilombolas, ele optou pela referência dos índios. E isso tem um motivo. Meus antepassados eram indígenas, aí eu optei por continuar com a estrutura de indígena. Aí fiz essa máscara indígena. Ao todo, 50 pessoas foram matriculadas no curso. Mas, segundo Gilvandro, cerca de 35 têm comparecido com frequência aos encontros. Alain é outro jovem que também participa da oficina. Apesar das dificuldades, ele tem desenvolvido um bom trabalho por aqui. Eu não tenho uma definição específica. Eu vou construindo. Aí o que parei aqui, eu coloco. Além deste contato com a arte, o projeto desempenha um importante papel social. Propõe uma alternativa para estes jovens. A gente pega um pouco da antropologia, a gente pega um pouco da cultura oral e transforma. E isso volta para o jovem, né, com uma matéria em que todo mundo olha para essa matéria e fala Poxa, olha, foi criada uma obra de arte, quanto que é essa peça. O jovem vai entendendo que, por ele estar na margem do crime, ele pode transformar a vida dele, né, em algo cultural. Que em vez de usar arma, usa um discurso, usa argila, usa todo um contexto, né, de ferramenta que tem para ele. As aulas começaram em março e devem ser finalizadas em outubro. Mas ele não vai parar por aí. Bom, a gente pretende, depois desse resgate que a gente está tentando fazer sobre a cultura local, a cultura material, a gente apresentar para a vitória da conquista, né, essa exposição, exposição que a gente trabalha com a arte mãos do Bruno. Mas essa arte mãos do Bruno, a gente tem o ancestral negro, o ancestral indígena, a gente tem essa referência do artesanato local, a gente tem um contexto histórico. Isso eu estou falando de jovens da periferia que pesquisar a periferia, que faz trabalho na periferia e que saiu da comunidade rural para a periferia e continua nessa resistência. Nossa produtora Erika Camargo pesquisou os eventos que vão acontecer na cidade nos próximos dias. Fique de olho e se programe! Olá! Agosto terminando, vamos ver quais são os eventos que vão abrir o mês de setembro. Quinta-feira, acontece o encontro do Singnalong e dessa vez a língua-alvo é a Libras. O Singnalong é um projeto do Laboratório de Línguas da UESB, que tem como objetivo ensinar novas línguas através da música. Começa amanhã e vai até o dia 2 de setembro mais uma etapa da Mostra de Cenas Teatrais, dirigidas por alunos do curso de cinema da UESB. Ao todo serão 18 apresentações, entre elas peças de Shakespeare e Vinícius de Moraes. O evento vai acontecer no Teatro Glauber Rocha da UESB. Já no dia 3 de setembro, agora no Teatro Carlos Jeová, a trupe de Teatro Conexão Nova Era da Cidade de Poções apresenta o espetáculo Banzo, que conta a história de um jovem africano e se passa no início da colonização portuguesa na América. E para completar a nossa agenda, na terça-feira que vem tem mais uma edição da Mostra Janela Animada, dessa vez exibindo a animação Vidas ao Vento. Setembro já começou cheio de eventos culturais, vamos esperar que continue assim ao longo de todo o mês. Estaremos aqui para te manter informado. Até semana que vem! A gente fica por aqui, mas até semana que vem você pode matar a saudade pelo nosso canal no YouTube. Um beijo e até lá! A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.